E aí Cara Ondulatório É uma matéria legal para a gente começar também Ondulatório Estuda ondas Estuda ondas E esse é o perigo né cara Onda Se tu pergunta para um cara que não é iniciado na física que é uma onda Ele provavelmente deve pensar na onda mais comum em nossas vidas né Que está relacionada com a onda do mar Se fosse a onda do alto mar Se fosse a onda do alto mar Eu não ficaria chateado Agora se for aquela onda do surfista Ferra com a gente A primeira coisa que a gente tem que saber Quando vai estudar ondas é que onda É uma Perturbação Que se propaga em determinado meio Transportando apenas energia Transportando Apenas Energia Cara Isso é um perigo No vestibular Transportando apenas energia Cara A onda que carrega o surfista Ela não é onda Como assim Meu pai me mentiu Não cara As pessoas no dia a dia tem o direito de chamar aquilo de onda Só que na física Onda Não transporta matéria E o surfista é feito de átomos Matéria E ele está sendo arrastado pela onda Então não é uma onda Não do ponto de vista da física Porque onda na física é diferente daquela coisa que nós vemos na praia Na beira da praia pelo menos Ondulatória Estuda ondas Então tem que saber o que é onda É uma perturbação Que se propaga em determinado meio Transportando apenas energia Onda do surfista não é onda Porque carrega o surfista E surfista não é energia É matéria também Se tu não cair nessa primeira pegadinha A gente pode começar a discutir os elementos de uma onda Elementos São bem simples os elementos Esse ponto mais alto da onda Ou esse se eu preferir É chamado de crista Esse nome coincide com o da onda do surfista Ali tem outra crista Esse ponto mais baixo da onda É chamado de vale Realmente né Se tu for criativo Tu vê as nuvenzinhas Passarinhozinho Aqui vem o riozinho E tem o valezinho ali Aqui é onde a água estava Se fosse o mar né Aqui era onde a água estava Antes da perturbação chegar Essa distância do ponto de equilíbrio da onda Até uma crista Ou até um vale Ou até um vale É chamado de amplitude Amplitude Esse ponto aqui é um ponto muito importante também Ele é um ponto que separa a região não perturbada da região perturbada pela onda É chamado frente de onda Frente de onda Nome justo É justamente a frente da onda Essa onda ela vai se deslocar pra frente A medida que a água vai oscilando né Ela vai se deslocar pra frente Tu vê né Se eu estou parado eu vejo a água oscilando Mas se eu estou acompanhando a onda Eu vejo a onda continuando indo pra frente Com a crista avançando Então tu vê né Esse pontinho vai pra frente com uma certa velocidade Crista vale Amplitude frente de onda Mas O tamanho O elemento mais importante da onda É essa distância que vai de crista até crista Ou de vale até vale Sem problema Ou daqui até aqui Vai ser uma repetição da onda Completinha Isso é chamado de comprimento de onda Comprimento de onda Comprimento de onda Eu te mostrei alguns elementos da onda Nada de mais Desses elementos todos eu gostaria de fazer um comentário sobre lambda Letra grega lambda Chamada de comprimento de onda Essa distância entre duas cristas É a distância que a onda vai avançar Ao completar uma oscilação Depois que a onda completou uma oscilação Ela vai ter avançado lambda a menos Portanto eu posso dizer que é A distância É a distância percorrida pela onda Ao completar uma oscilação É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação Como eu te disse Quando a onda está oscilando Ela vai se repetindo Ela está em uma posição A água naquela região oscila E volta para a mesma posição original Já percebessem que os fenômenos que se repetem nessa vida A gente sempre pergunta qual é o período e qual é a frequência Todo fenômeno repetitivo Todo fenômeno repetitivo nessa vida A gente se preocupa com o período e com a frequência Tem fenômenos que são tão importantes na nossa vida Que a gente nem se dá conta que é o fenômeno repetitivo Qual é o período mais importante da vida de todos nós? O tempo que demora para a Terra girar em torno dela própria 24 horas É o período de rotação da Terra Qual é o período de translação da Terra? 365 dias É um outro período muito importante nas nossas vidas Beleza Qualquer coisa que se repita é assim O cara que trabalha É o trabalho 8 horas por dia É o período do trabalho A cada 8 horas o trabalho é completado É o tempo que demora para completar uma jornada de trabalho Que período tu ficou fora do país? Ah, eu fiquei fora do país 2 meses O cara te responde Que período tu ficou morando em Tabogaré? Eu morei lá 3 anos Sempre que tu pergunta um período O sujeito te responde um tempo Agora Com que frequência tu vai para a balada? Ah, eu vou para a balada 2 vezes por semana Se tu pergunta um sujeito em que frequência ele faz alguma coisa Ele responde quantas vezes ele fez aquilo lá O que frequência tu viaja? Ah, eu viajo 2 vezes por ano Período e frequência que são palavras corriqueiras nossas vidas Vão ser usadas para fenômenos repetitivos Inclusive ambulatórias Já que a onda é um fenômeno repetitivo Período E o tempo o tempo o tempo O tempo que a onda leva Para completar uma oscilação O período que a onda demora Para completar uma oscilação Se fosse movimento circular uniforme Seria o tempo que demora Para completar uma volta Se for o ciclo menstrual É o tempo que demora para completar O ciclo Período Frequência Frequência é o número O número de oscilações Efetuadas Em uma unidade de tempo Se o aluno entendeu O que é período e frequência Ele não precisa de fórmula nenhuma Para calcular isso No máximo usar uma regra em três E ele mata essa charada De qualquer forma Eu vou mostrar para vocês Uma formulazinha mágica Para calcular período e frequência Fórmula essa Que eu não te recomendo Decorar Ou ficar dependente dela Já que o vestibular Não vai fornecer Essa fórmula Que eu vou mostrar para vocês Depois eu vou te mostrar Como é que eu acho Que eu tenho que calcular Período e frequência Período nós vamos Usar a letra T Grandão T Quer calcular um período Fica olhando para uma onda Durante um certo tempo E divide pelo número de oscilações Que ela completou Se tu faz essa razão Tu descobre o período Quer calcular uma frequência Fica olhando para uma onda Conta quantas vezes Tu viu ela oscilar Uma Duas E divide pelo tempo Que tu ficou observando Isso vai determinar a frequência Cuidado Essas fórmulas Elas são perigosas Tu fica dependente delas No dia do vestibular Vem a adrenalina Na tua mente sanguínea Tu fica nervoso Ela desaparece A tua mente crê Então ó Essa fórmula Pelo menos me ajuda A perceber que o período É o inverso Da frequência Essa fórmula Tu ganha ver o singular Só que essa fórmula Só serve Para provar Para transformar Período em frequência Em frequência em período E não me serve Não estou muito preocupado Com essa fórmula Deixa eu exemplificar Deixa eu fazer um exemplo Para eu te mostrar Como é que eu acho O que tu deve agir Uma onda Executa 80 oscilações Em 16 segundos Determine Período E frequência Cara Se tu manja de matemática básica Regra de 3 Tu mata a charada Se ele te disse Que 80 oscilações Que 80 oscilações Demorou 16 segundos O que que é período Período não é o tempo Que demora Para completar Uma oscilação Tu bota Uma oscilação E descobre o período Simples assim Simples assim Cruz grego Multiplicação Cruzada Está multiplicando Passou Dividindo Isso aí Divide por 16 E se embaixo Está 1 O quinto E 1 Divide por 5 Dá 0,2 Segundos A cada 0,2 Segundos A onda completa Uma oscilação Nem sempre Nem sempre Eu vou ter tempo De te ensinar Dividir 0,2 0,2 Segundos Se o cara Quer saber a frequência Vamos fingir Que eu não conclui o período Que daria para inverter Apenas Se o cara Disse que 80 oscilações Demoraram 16 segundos O que que é frequência? Frequência É o número De oscilações Que ocorre Em uma unidade De tempo Multiplicação Cruzada 16 vezes F Igual a 80 vezes 1 O 16 Está multiplicando Passa dividindo Uma mentirinha Confortável A frequência Deu 5 5 oscilações Por segundo Para puxar o saco De alguém A gente vai chamar De hertz É a unidade De frequência Do sistema internacional Hertz Legal Então tu vê Até agora Nada demais Se eu mostrei Que uma onda Só carrega Energia Não carrega Matéria Tu vê o que eu estou te dizendo Com essa primeira afirmação Eu estou dizendo Que se tu botar uma rolha Boiando na tua piscina E jogar uma pedra Do lado da rolha A rolha não vai para o lado Ela vai só subir E descer na piscina Ela não vai ser arrastada Pela onda Faz o teste Vai para uma lagoa unir E testa isso Que eu estou te falando Eu não acreditei Quando meu professor Me falou isso Quando meu professor Me falou Que uma onda Não arrastava Os objetos Isso é ridículo Eu moro na frente De uma magua Eu vejo todo dia As coisas arrastadas Pelas ondas Aí estava espelhada A água Um dia Peguei uma rolha Eu botei goiando Na água E todo um bobo Achando Ah vou provar Como o professor Me deu Joguei a pedra Assim do lado da rolha E a rolha Para ver O espacamento Fez assim Não foi nem uma gota Para a esquerda Aí eu percebi Que o cara estava certo Estava errado E Essa parte Toda aqui é bobagem É um exemplo Sim, cobra Nada demais É a menina de três Não fique dependente Dessas formas bobas Que não estarão no vestibular Momento alto Filé guião da aula Queria te mostrar O que que é A equação Fundamental Das ondas Equação fundamental Das ondas Depois disso A gente pode começar A falar de uma coisa Não tão divertida Mais teórica Que são as classificações Das ondas Pô Eu acho que eu te mostrei Na nossa primeira O contato de cinemática Que velocidade É distância sobre tempo Não te mostrei? Comentei Que o Galileu Galilene desenvolveu Essa ideia Usando o coração Com um relógio Foi ou foi? Cara Se eu quiser descobrir A velocidade de uma onda Basta eu pegar A distância Que ela andou E dividir pelo tempo Que ela demorou Para andar Nós acabamos De discutir Que quando a onda Completa uma oscilação Ela percorre Uma distância Que a gente chama De comprimento de onda Lâmida Então no lugar De onda Dividido pelo período Tu já percebeu Que dividir por um número É o mesmo Que multiplicar Pelo seu inverso Dividir por 0,5 O mesmo que multiplicar Por 2 Já que 0,5 É 1 sobre 2 Divisão de fração É a primeira vez O inverso de segunda Dividir por 0,25 É multiplicar por Por 4 Já que 0,25 É 1 quarto O período É o inverso da frequência É o mesmo que dizer Que a frequência É o inverso do Período Quer dizer Que se eu quiser Trocar a divisão Pelo período Pela multiplicação Pela frequência Eu tenho o direito Concordo com o meu? Em vez de dividir pelo período Eu posso substituir O período Por 1 sobre f Divisão de fração É a primeira Vê-se O inverso de segunda Esta é a famosa Equação fundamental Das ondas Cara Só com esse começo De aula Tu mata Talvez a maior parte Das questões De cálculo De ondas Só sabendo Essas coisas básicas Essa equação Tem umas decoradas Idiotas Que a galera Solta por aí E eu Às vezes eu acho legal Eu já vi um colega Mil falando Vamos lamber feridas Nada a ver Vamos lamber feridas Só se for uma emergência Nessa linha da cicatrizante Aí tu lambe Mas para isso não Outro falava Vamos lamber facas Aí é louco mesmo Não é legal Eu falo assim Vejam o que uma lambida faz Isso não é legal Vejam o que uma lambida faz Uma luz gostosa Show de bola Mas também não precisa ter piada Tu vai ter ela no formulário Se precisar Relacionar a velocidade Com o comprimento de onda E frequência Com a equação fundamental Das ondas Agora cuidado Faça uma observação Aí que é muito importante Atenção A velocidade A velocidade De uma onda Depende Apenas Do meio No qual Ela Se plantar Por que eu estou te mostrando Isso com cuidado A velocidade De uma onda Depende Apenas Do meio No qual Ela se provoca Porque se nós Olharmos Para essa forma Dá a sensação De que se a frequência Dobra A velocidade Dobra Mas é mentira Quer ver? Nós vamos estudar A velocidade acústica Que a frequência Do som É a altura Dele Na verdade Então assim Isso é um som alto Isso é um som baixo Alto e baixo Não é Se eu estou berrando Ou sussurrando Não Som alto Som baixo Som alto É um som De alta frequência Agudo Fininho Som baixo É Som grave Baixa frequência Tudo bem para vocês? Alguém lembra Qual é a velocidade Do som no ar? 340 metros Por segundo Se um cara Está a 340 metros De mim Eu berro Só depois De um segundo Ele se vir Sem discutir 340 metros Por segundo Tu acha Que eu falando Fio Ou falando Mais grosto Será que mudou A velocidade Do som no ar? Não Não mudou Porque a velocidade Só depende do meio E no ar A velocidade Do som É mais ou menos 340 metros Por segundo Não importa Se o som é De alta frequência Ou o som De baixa frequência Quer dizer Quando eu faço Alta frequência O lambda é pequeno Dando a mesma velocidade 340 Quando eu faço Baixa frequência O lambda é maior Mas a velocidade Continua a mesma Então Eu lembro Que quando eu olhei Essa fórmula Pela primeira vez O professor perguntou Dobrou a frequência O que aconteceu Com a velocidade Já levantei a mão Dobrou Permaneceu constante Porque a velocidade Depende do meio E não da frequência Nem do comprimento de onda É uma pegadinha Que pode nos incomodar Outra observação Outra observação Tão importante Quanto a primeira A frequência De uma onda Se mantém constante Atenção A frequência De uma onda Que foi gerada Se mantém constante Até a onda Se extinguir A frequência De uma onda Se mantém Constante Do início Ao fim De sua Propagação A pessoa nasce Tu vai fazer carteira Já de liquidade Que vai ser Do meu nascimento Já registra Eu lembro Meu filhinho Não sabia nem escrever Colocou lá Digital Que a carteirinha Que tem que dar Ele tem o RG Depois que ele Aprendeu a escrever Fizemos um outro RG Para ele Era o mesmo número Registro geral E agora Nós queremos fazer Um outro RG Porque defensa Depois do certo tempo E continua O mesmo registro geral Pessoas honestas Nascem e morrem Com um RG Assim é a onda A onda nasce E ela tem uma frequência Ela morre Com aquela frequência A frequência De uma onda Não muda Professor Mas tu fez Iiii A onda não mudou Ah mas eram Ondas diferentes Quando eu fiz Iiii Ela saiu Propagando aquela frequência Mateu nas paredes Refletiu Refletiu Foi absorvido E morreu Com aquela frequência Quando eu fiz Iiii Ela saiu Com uma frequência Mais baixa Refletiu Refletiu Morreu Com aquela frequência Certo Então eram Ondas diferentes Uma mesma onda Nasce e morre Com a mesma frequência Assim como nós Temos um único CPF Ao longo da vida Só o bandido Tem dois CPF Como o nosso Antigo ministro Fazer Certo Mas agora Já está dando desta Agora é honesta Que está organizando Mais Bom pessoal Essa era a parte Mais importante Vamos começar agora A dar uma olhada Numa parte teórica Mais leve Mais baixa Está acabando Já Vamos dar uma Classificada Nessas ondas Quais são Os tipos De ondas Que existem Vamos classificar As ondas Deixar um pouquinho A matemática Adormecida Que a pouco A gente volta A se divertir Com ela